Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para mais um vídeo de vendas. Eu sou o professor Aguinaldo e hoje vou estar aí para vocês apresentando um vídeo bem diferente com plantas incríveis como sempre e num local diferente, né? Hoje vocês estão vendo, estamos com um fundo aí diferente porque o tempo está muito chuvoso, já fazem quatro dias aqui que está uma chuva fina, aumenta um pouco, diminui, mas ela não cessa. É o dia todo, a noite toda chovendo, a temperatura caiu bastante aqui no estado do Paraná, o estado do Paraná inteiro está assim e não tem outro jeito, aí nós vamos fazer o vídeo em outro local. Resolvi fazer aqui, um ambiente mais fechado um pouco, coberto, e o fundo ali é um outro local. Vai ter um barulhinho aí de chuva, mas o que interessa para nós aí é nós vermos essas plantas maravilhosas que nós sempre apresentamos para vocês. Bom, vamos destacar aí o que nós teremos hoje. Hoje nós teremos mais uma vez lotes de valquerianas com desconto, descontos grandes como os da semana passada. Não tantas plantas como nós tínhamos, mas vieram várias, né? Quem já recebeu aí a sua planta da semana passada, já dá para ter uma experiência, você já fez aquilo que o professor indicou, ainda não fez, vai pensando nisso, tá? Vamos ter também um lote de plantas adultas, plantas grandes, capleias, né? Umas plantas bem interessantes, bem bonitas, plantas floridas várias, várias floridas, inclusive valquerianas e nobilior. E o nosso grande destaque de capa de hoje é a nobilior Iurico com Dom Rafael. Essa nobilior, ela é uma nobilior campeã em todas as exposições que ela aparece, né? Todas as exposições ela é pódio devido a sua boa formação, a sua armação, a sua estrutura e o próprio vegetal. A planta é lindíssima! Nós vamos ter duas disponíveis na nossa planta de destaque de capa de hoje. Eu achei bem interessante que eu vi lá no grupo SOS Orquídeas, o Alexandre, ele postou algo que o professor está sempre falando para vocês. A diferença de floração ano a ano de uma planta. Então você pode adquirir uma planta hoje com uma floração razoável e se você cuidar bem desta planta, você fazer uma adubação, ter um trato cultural, ela pode dar uma flor excelente no próximo ano. Inclusive ele comenta lá, né Alexandre, que você diz lá no grupo, que você se espantou com a diferença de floração de um ano para o outro. Realmente isso acontece, né? Isso acontece tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim também. Às vezes você adquire uma planta de uma floração espetacular, no ano seguinte ela não vem com aquele esplendor todo. Aí você se decepciona, o que aconteceu? Não se decepcione! Não é a planta! Foi um ano atípico, talvez, né? Às vezes você replantou, enfim. E a planta sentiu um pouco. Então isso é real. Parabéns, Alexandre, pelas suas observações que você colocou lá. Muito interessante, né? Realmente isso acontece, tá bom? Bom, então nós vamos trabalhar hoje aí com plantas de lotes, né? E nós vamos iniciar aí com uma planta bem interessante, a nossa planta número 1. Vamos lá para a planta número 1! Planta número 1, pessoal, olha que linda! Esta é a Swigel High Drops com Aloha Case Xingua. Ó, essa plantinha aqui número 1, R$ 48,00, né? Tá num vasinho pequenininho, ó. Precisa de um falso transplante, tá? Ela tá saindo um broto novo aqui. Aqui saiu um outro, mas ele abortou. Então ela vai ter três novas frentes desde que você faça o falso transplante. Então ela tem flores médias, né? Não são flores grandes. Swigel High Drops com Aloha Case é flores médias. Olha, lindíssima florzinha, tá? Planta número 1, R$ 48,00. E nós vamos ter tolceiras dessa plantinha aqui. Tolceiras grandes mesmo. Vocês vão ver só na planta número 2. Então vamos repetir aqui a planta número 1, Florida, né? R$ 48,00. Vamos passar agora pra planta número 2. Planta número 2, pessoal. Olha as tolceirinhas de Swigel High Drops com Aloha Case. R$ 52,00. Todas essas plantas aqui, ó, todas as cinco plantas disponíveis, temos cinco, todas assim entolceiradinhas, já em vaso 18, né? Não precisa de replantio, só os seus tratos culturais. Estão vindo os brotos novos e esses brotos já podem emitir floração. Essas plantas aqui já são plantas adultas, né? Ela tem porte baixo mesmo. Esse é o tamanho dela mesmo. Ela não fica maior do que isso, mas ela é entolceira. Então essas plantinhas aqui, a Swigel High Drops com Aloha Case, R$ 52,00. Plantinhas adultas, não precisa de replantio, é só você curtir. Nós vamos ter cinco plantas disponíveis, tá? Cinco plantas, algumas mais entolceiradas, outras não. Mas eu pego sempre uma assim mais entolceirada, uma menos, né? Para que vocês possam ver ambas como estão. Mas são plantas lindíssimas, vocês vão adorar. Uma coisa que eu preciso falar hoje, nós vamos ter três combos. Três combos. O que é combo? É um lote com três, duas, quatro plantas, né? Com um desconto bem bacana, mas não existe opção de escolha, né? Então o combo tem quatro plantas, são aquelas quatro plantas. Tem três e aquelas três, tá? Vou apresentar para vocês, vocês vão achar bem interessante. E eu lembrei porque tem um combo que tem o Swigel High Drops com Aloha Case. Plantas menores do que essa. Tudo bem? Repetindo então a planta número dois. Swigel High Drops com Aloha Case por R$ 52,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. E vamos passar para a planta número três. Planta número três, pessoal. Essa planta aqui é uma planta especial. Vocês vão adorar essa planta aqui. R$ 52,00. Duas plantas disponíveis. É a Boringiana Aldecens. Gente, Boringiana Aldecens é planta top, hein? Planta show. Planta difícil. Essas aqui já são plantinhas adultas que no próximo broto agora, final do ano, né? Elas já podem florir. Recomendo o falso transplante, tá? Falso transplante. Ela fica planta grande, né? Boringiana Aldecens é planta fantástica. Se você gostou, pode reservar aí. Temos duas disponíveis por R$ 52,00. Nós vamos ter mais uma, mas é uma planta menor e o valor diferenciado também. Vamos lá para a nossa planta número quatro. Planta número quatro, pessoal, ó. R$ 50,00 também é uma outra Boringiana Aldecens. Só que está um pouquinho menor, né? Mas também ela está mais entorceradinha. Ela tem, no mínimo, aqui, três frentes bem bacanas. Então, se você gostou da planta número quatro, Boringiana Aldecens, por R$ 50,00, pode reservar aí no chat a planta única, tá? Ó, está bem bonitinha também. Pode fazer o falso transplante, caso você queira, também. Vamos passar já para a planta número cinco. Pessoal, planta número cinco começam aí as nossas ofertas, né? As nossas plantas em oferta. Essa aqui, gente, vocês estão vendo a foto aí. Essa planta aqui é incrível. Esta é a Rose Whisper Sulcey. Rose Whisper Sulcey, uma BLC. É flores gigantes. Rose Whisper Sulcey. Ó, essas plantas aqui já são pré-adultas, né? Estão em um vasinho já que pode deixar aqui praticamente até a floração. Então, agora, quando ela vir um próximo broto, ela vai se tornar já adulta e no próximo pode florir. E elas estão de R$35,00 por R$28,00. Gente, R$28,00, uma mudona assim já de Rose Whisper Sulcey. É um valor incrível, né? Valor muito bom. Nós vamos ter três plantas disponíveis da Rose Whisper Sulcey. Gente, a Rose Whisper, ela é uma planta tipo pastoral, precisa ser tutorada, tá? Senão ela fica toda esparramada. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Você pode deixá-la crescer à vontade, vai florir normalmente. É claro que se você manter os pseudobumbos alinhados, fica mais esteticamente legal, né? Hoje nós vamos ter dois híbridos, duas toceiras gigantes, de híbridos da Chunier, com Oraximáxima e com Madame Butterfly, que ela é uma planta desse tipo. Ela cresce muito esparramada, folhas muito longas, né? Que você precisa estar tutorando. Aí eu explico pra vocês melhor. Tudo bem? Se vocês gostarem, então, da planta número 5, ó. Rose Whisper Sulcey, nome lindo, né? De 35 por 28 reais. Não precisa de replantio. Nós vamos ter três plantas disponíveis. Pode reservar aí no chat, que o professor reserva pra você. Vamos passar pra planta número 6. planta número 6, pessoal, ó. Tem vindo já alguns vídeos, né? O Dendróbio agregato majus. Esse aqui, inclusive, ó. Tem as hastes florais da floração anterior, ó. Que comprova que já são plantas adultas que podem florir. Olha que linda. Bem bonita, né? Bem grande, já bem toceiradinha. Não precisa de replantio, mas se você quiser fazer um falso transplante, é legal. Pode fazer pra um vasinho 18. Ela cresce bastante, em toceira bastante, né? 58 reais. Mesmo valor. Temos três disponíveis. A floração é linda, né? Fantástica. Se você gostou, pode reservar aí a planta número 6 por 58 reais. Vamos lá pra planta número 7. Planta número 7, pessoal, de 35 reais por 30 reais. São toceirinhas de intermédia orlata com intermédia flâmia. Isso aqui são plantas bem toceiradas, ó. Todas com mais de duas, três frentes. Mas são plantas ainda pré-adultas, tá? Elas precisam aí mais um pseudobulbo ainda e aí o próximo pra poder começar a vir espatas e poder ter chances de floração. Então, ainda não são plantas adultas. Olha, mas estão muito bonitas, né? Bem grandes, olha, bem formadas. Vão ser plantas que vão entolcerar, fazer tolceiras. Então, essas plantinhas aqui, a planta número 7, de 35 por 30 reais, são plantas que você precisa de replantar, né? Fazer o falso transplante, cuidar aí e ir apreciando aí o desenvolvimento da sua intermédia orlata com flâmia. Plantas rústicas, né? Se desenvolvem muito bem e vão render aí grandes florações pra você. Tudo bem? Se você gostou, temos três disponíveis, três tolceirinhas dessas aqui, ó. Intermédia orlata com flâmia. É planta legal, né? Você ir acompanhando aí o desenvolvimento. Floração é essa que está aparecendo aí. Flores lindíssimas e grandes, né? Intermédia, esses cruzamentos resultam em flores muito grandes. Pode reservar aí a planta número 7, de 35 por 30 reais, temos três disponíveis. Posso passar pra planta número 8? Pessoal, a planta 8 e a planta 9 vão ser Dolosas Albecens. É tanto que foi cobiçada no vídeo passado as Dolosas Albecens. E hoje vieram novamente com valores muito bons, com desconto também. Mas veio uma planta florida de amostra. Eu vou mostrar pra vocês, olha. É essa planta aqui, ó. Olha que planta linda. Olha a floração, que espetáculo. Que planta grande. Que planta bonita. Olha, bem entorcerada. Então, a Dolosa Albecens, ela pode se tornar esta planta aqui, gente. Tá linda, né? Olha que show. Flores, assim, médias a grandes, né? Muito bem formadas. Olha, estão lindíssimas. Olha que planta linda. Uma planta dessa, ainda não precisa de replantio, né? Você pode deixar aqui mais um período. E aí depois você pode fazer um falso transplante pra um vasinho maior. E deixá-la se desenvolver mais, né? Tá muito bonita, né? Floração muito bonita. Bem assim, arredondada, né? Dolosa Albecens é planta show. E olha, nós vamos ter muitas mudas hoje. Bastante mesmo. Umas mudinhas bem bonitas, já pré-adultas. E umas um pouquinho menor. Mas uma planta dessa é em torno de 150 reais. É uma planta assim. As mudinhas vieram no valor de 35, 30 reais. Então, vale a pena. Vale a pena. E você sabe que futuramente você vai ter uma planta como esta daqui. Lindíssima, né? Vamos lá, então, começar nossas Dolosas Albecens com a planta número 8. Olha aqui, pessoal. A planta número 8. Olha, todas torcerinhas de Dolosa Albecens. Que elas estão todas vindo brotos novos. Esse broto novo, mais um outro. Aí ela já vai se tornar pré-adulta e já tem chances de floração. Muito legal. Não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo. Você vai acompanhando o desenvolvimento da sua planta. Quando você menos espera, opa, está vindo botões aí a minha Dolosa Albecens. E olha o preço promocional, né? De 35 reais por 32 reais. 32 reais essas plantinhas aqui, ó. Lindíssimas. Dessa daqui nós vamos ter seis ou sete disponíveis. Muitas plantinhas dessas, né? Todas elas muito boas. E nenhuma delas precisa de replantio. Só você cuidar, acompanhar o desenvolvimento e ver aí a sua Dolosa Albecens se desenvolver. Que top, né? Um show, gente. Muito legal. Se você gostou, a planta 8 de 35 por 32 reais. Pode reservar aí no chat que o professor reserva pra você. Gente, 32 reais. Então, falando, é muito top, né? Muito bom mesmo. Vamos passar pra planta número 9. Olha aqui, pessoal. A planta número 9, ó. Dolosa Albecens. De 35 por 30 reais. Não tem muitas diferenças das de 32 reais, não. Mas as de 32 são plantinhas que tem duas frentes, tal. E essas daqui tem uma frente só. Algumas tem até duas frentes. Mas são plantas ótimas também, olha, lindinhas. Não precisa de replantio. Só você cuidar. E dessa daqui nós vamos ter 8 plantas disponíveis no valor da oferta de 30 reais. É o mesmo valor do vídeo passado também, né? 30 reais. Um monte de gente talvez ficou querendo, não conseguiu, né? Agora você tem a chance de conseguir aí a sua Dolosa Albecens por 30 reais. 35 o valor que vem, mas com os nossos descontos conseguimos aí por 30 reais. Eu já expliquei, né? De 5 em 5 aí, quando você vai ver. Hum, fica um desconto bem legal. Se você gostou aí da planta 9, pode reservar aí no chat de 35 por 30 reais. Vamos passar pra planta número 10. Pessoal, a planta número 10 vai ser o nosso primeiro combo. Nosso primeiro combo com 3 plantas disponíveis. Então esse combo aqui, ele vai... O valor dele, 126 reais. E o combo, ele está saindo por 115 reais. Mas esse combo, ele já tem plantas em desconto. E aqui no combo, mais descontos ainda. Eu fiz uma colinha aqui pra falar pra vocês. Então eu vou pegar a outra plantinha que está faltando pra ir mostrando pra vocês todas as três plantas deste combo 1, que é a planta 10. Vou pegar a outra plantinha. Ó, a primeira plantinha do combo é essa daqui. Uma Dolosa Alvescens, aquelas de 35 por 32 reais. Então, 32 reais é a Dolosa Alvescens da nossa planta número 1 aqui do combo. Vamos pra planta número 2. A planta número 2 é uma Valkeriana Cerulha, top, com Xisto, com Gilda Maria e a Cispotência. Ó, essa planta aqui, ela também vai estar na oferta hoje de 58 por 42 reais. Ela vai estar mais pra frente, mas aqui no combo já vai ter uma disponível. Então, ó, já está saindo por 42 reais. E a planta número 3 é essa torceirinha aqui da nossa planta número 2, né? A Swigle High Drops com Aloha Case por 52 reais, com desconto. Somando tudo, dá 126 reais. 126 reais as três plantas, mas elas já são plantas que têm desconto. E aqui no combo elas têm mais ainda desconto, sai por 115 reais. Poxa vida, tem mais... É... Mais 9 reais de desconto nesse combo. É muita coisa, né? Só que é assim, pessoal, é o combo. São essas três plantas aqui. Não tem como trocar, não tem como escolher e tal. É as três plantas. O combo é formado por essas três plantas aqui. A planta número 10. Então, quando você pedir aí, se você pedir a planta número 10, você sabe que você está pedindo o combo 1. Três plantas de 126 por 115 reais. Legal demais, né? Muito bacana, hein? Muito show. Nenhuma delas precisa de replantio, tá? Só você cuidar e está ótimo. Você gostou dessa ideia dos combos? Muito legal, né? Mais descontos ainda. Vamos passar para a planta número 11. Planta número 11. Pessoal, mais um combo. Um combo de duas plantas apenas. A primeira planta, essa daqui, é uma valqueriana, cerulha, xisto, top, cerulha, cis potência, gilda maria, que vai estar hoje na oferta por 42 reais. Olha que legal. Planta linda, né? Já adulta, já pode florir, né? De 42 reais. E uma plantinha de swivel high drops com aloha case, exclusiva do combo, né? Veio só é, tem duas e ela tem uma outra em outro combo, por 20 reais. Valor total das duas plantas, 62 reais. Mas aqui no combo, está saindo por 55 reais. Então, ó, plantas que já tem desconto, no combo recebem mais desconto ainda. Então, aqui as duas plantinhas, 55 reais. Poxa vida, que valor legal, hein? Muito bom. Mais uma vez, não tem troca, tá? São essas duas plantinhas aqui. A swivel high drops com aloha case e a valqueriana, cerulha, no combo 2, que é a planta 11. Tudo bem? Legal, né? Muito show. Se você gostou da planta 11, que é esse combo, pode reservar aí no chat, que o professor reserva pra você. Vamos passar pra planta número 12. Pessoal, planta número 12 é uma catleia valqueriana classic cerulha, né? Podemos chamar assim, porque elas estão tão próximas das valquerianas que nem tem como dizer que não é. Mas é um híbrido da valqueriana com aloha case e violácea. Essa é a catleia classic, e essa é a classic cerulha, de 58 reais por 42 reais. Nós vamos ter quatro plantas disponíveis, tá? Olha, tão lindas, gente. Muito bonitas. Já são adultas, né? Podem florir. Recomendo um falso transplante. Esses vasinhos aqui já estão muito pequenininhos, né? Acho interessante você fazer um falso transplante aí, seria legal. Um vasinho cuia 18. Acredito que teria um desenvolvimento muito bom. Planta 12. Catleia classic cerulha, de 58 por 42 reais. A flor são essas que estão aparecendo aí na foto. Vocês podem se lembrar, nós já tivemos aqui alguns vídeos atrás, a classic também, a mesma planta. E nós tínhamos floridas. Aí o professor tirou a foto, né? Pra poder ter, pra mostrar quando viessem mudas apenas, né? Como é o caso hoje. Apenas quatro plantas disponíveis. E aí você tem a foto pra poder ver como é. Bem legal, né? Se você gostou, pode reservar aí no chat que o professor reserva pra você. E vamos passar já pra planta número 13. Planta número 13, pessoal, é uma Catleia valquiriana cerulha, a qual já vieram muitas vezes. Hoje estão aí com essa oferta também, bem próxima da semana passada, né? E nós vamos ter assim, ó, plantas mais simples e algumas com duas frentes, nem todas elas, tá? Algumas só. Essas, diferentemente das da semana passada, onde o professor orientava que você precisava fazer um replantio, replantio, retirar do vaso, trocar substrato, tudo. Essas daqui não tem essa necessidade. Você pode apenas fazer o falso transplante, que já é suficiente, tá? Não precisa aquele transplante de lavar tudo e transplante, né? Não tem necessidade, tá bom? Essas daqui, ó, planta número 13, elas vieram no valor de 68 reais, com desconto caindo para 42 reais. Poxa vida, 42 reais. E nós vamos ter sete, sete plantas disponíveis, todas neste mesmo padrão de vegetal e tamanho, tá bom? Plantas bem bacanas, né? Nós vamos ter floridas hoje, viu? Deste cruzamento aqui. Vocês vão ver que floração incrível. Plantas muito vigorosas, né? Plantas bem grandes, flores enormes. Isso aqui é aquela planta que eu vou mais uma vez voltar a citar aqui o Alexandre, onde você vê a floração de um ano para o outro e você se espanta com a floração, né? Como mudou, como melhorou, como a flor ficou maior, mais bem formada, enfim. Tratos culturais, né? Resultam nisso daí. Então, a planta número 13, de 68 reais por 42 reais, nós vamos ter sete plantas disponíveis. Você pode reservar aí no chat que o professor vai anotando aqui para você, tá bom? Vamos passar já para a planta número 14. Planta número 14, pessoal, apenas duas disponíveis, ó, de 58 por 38 reais. 38 reais, esta é a Valkyriana cerúlia Rafael com Imperatriz, top cerúlia com Xisto. Lembrando que essas duas plantas não floresceram. E eu já expliquei isso em alguns vídeos atrás, que a Rafael com Imperatriz, ela pode vir a sair flores cerúlias e também tipo, cor tipo, né? Então, você tem que estar ciente que dessas duas plantinhas, as duas podem sair cerúlias, as duas podem sair tipo, uma pode sair tipo, uma pode sair cerúlia, enfim, vai ser uma surpresa, né? Mas estão lindinhas, olha, cada planta bonitinha. Isso aqui já é planta que este ano eu não sei se pode vir floração, mas ano que vem já é certeza, né? Essas daqui até que nem precisa replantir, pode deixar neste vasinho mesmo, mas caso você queira, pode fazer também, tá bom? Rafael com Imperatriz, nossa planta 14, de 58 por 38 reais, apenas duas disponíveis. Se você gostou, é claro que o valor está insuperável, né? Você só encontra esses valores aqui conosco mesmo, então você pode ter aí a sua Rafael com Imperatriz, pode 38 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat e vamos passar para a planta número 15. Pessoal, planta número 15, mais uma valqueriana interessante, a Híbridos da Equilíbrio. Pessoal, essas aqui sempre saem em cor tipo, né? Essa aqui inclusive já até floresceu, ó. Então são plantas adultas, aptas a florir, temos três disponíveis de 58 por 38 reais. Ah, gente, não dá para perder, né? 38 reais é um valor muito barato, né? Muito barato mesmo, muito bom. Plantas, assim, de cruzamentos muito bons, podem resultar em flores muito boas, muito bonitas, né? De boa forma, é um show. E essas daqui não precisa de replantio, tá? Pode deixar nesse vasinho mesmo até aí mais um ano ou... É, um ano mais ou menos, né? Quando ela vira um novo broto, aí no próximo tem que replantar para um vasinho maior. planta 15, Híbridos da Equilíbrio, de 58 por 38 reais. Pode reservar aí no chat que o professor reservar para você. Vamos passar já para a planta número 16. Planta 16, pessoal, temos três disponíveis de 48 por 35 reais. É a G1 com Elza. G1 com Elza são essas plantas aqui. Resultam em flores cor tipo, né? Flores bonitas, né? Bem formadinhas, bem arredondadinhas. As plantas são bonitas, né? E essas duas plantas aqui, acho que tem três disponíveis, precisam de replantio, hein? Essas precisam de um falso transplante, completar com substrato. Tem vários brotos saindo, alguns brotos abortaram, outros não. Então, uma planta que precisa mesmo dar uma mexidinha para ela poder se desenvolver, tá bom? Aí você vai ver brotos para todo lado e enraizamento. Planta 16, G1 com Elza, de 48 por 35 reais, três disponíveis. Pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. Vamos passar já para a planta número 17. Pessoal, planta 17 é mais um combo. Nosso último combo, este com quatro plantas. Este combo de quatro plantas, ele está no valor de 136 reais. E aqui no combo ele está saindo por 125 reais. Poxa vida, sai um valor muito bom, hein? Aí eu vou explicar para vocês as quatro plantas que compreendem este combo aqui, a planta número 17. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma valqueriana. Essa daqui é a valqueriana cerúlia. As duas são valquerianas. As duas são lá das ofertas de 42 reais. Então, uma valqueriana de 42 reais, outra valqueriana de 42 reais. Agora eu vou pegar mais uma planta que compreende aqui o nosso combo. Vamos lá para a próxima planta. A outra plantinha do combo é mais uma Swigol High Drops com Aloha Case. Olha, que plantinha bonita. Esta também veio no valor de 20 reais, né? Então, mais uma. E tem mais uma plantinha do combo, vamos lá, que vai ser a Dolosa Albecente. Vamos lá para a próxima. E aí a nossa próxima planta é aqui uma Dolosa Albecente, aquelas no valor de 32 reais. Isso eu já estou falando o valor da planta de oferta, tá? Então, somando tudo, ó, a Dolosa de 32 reais, que é de 35 por 32. A Swigol High Drops de 20 reais. A valqueriana cerúlia Classic de 58 por 42. E a valqueriana Gilda Maria com a Cispotência de 58 também por 42. Dá um valor de 136 reais. Já com desconto, né? E agora aqui no combo tem mais um desconto ainda. Sai por 125 reais as quatro plantas. Muito legal, hein? 125 reais você ter quatro plantas. É um combo bem legal. Nenhuma delas precisa de replantio. Pode deixá-las todas nesses mesmos vazinhos. É só você cuidar e se divertir com o desenvolvimento das suas plantas aí. Legal, né? Gostaram? Esse é o último combo de hoje, né? Tivemos três bem legal. Gostei. Fiz uma colinha aqui, ó. Para eu saber quais são as plantas que contemplam o combo. Vamos lá para a planta número 18. Bom, pessoal, agora a partir da planta número 18 vão ser plantas adultas, né? Algumas com planta florida de amostra, como essa que nós vamos começar agora. Outras plantas adultas já que já podem florir aí próximos bulbos. Plantas bem interessantes, bem diversificadas, né? E antes de nós começarmos aí a apresentar essas plantas, vamos relembrar algumas coisas bem importantes. O professor não falou lá no comecinho do vídeo, para deixar para falar mais para frente, né? É sobre a entrada no grupo de vendas do WhatsApp. Se você é novo, está aqui pela primeira vez, você precisa estar no grupo de vendas. Porque é através do grupo de vendas que o professor conversa com você, que você conversa comigo, né? Então, eu quero pedir assim, ó. Todos os vídeos, nós estamos tendo pessoas novas participando. Todos os vídeos. No vídeo passado deu tudo certo, né? As pessoas entraram no grupo de vendas, se apresentaram, né? Então, você faça isso. Entre no grupo de vendas, se apresente, diga lá quais plantas você tentou reservar. E aí, o professor já vai identificando você. Até mesmo os seus demais, né? Coloquem lá, professor, eu consegui reservar as plantas tal, 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 tal. Porque aí, depois do sábado, o professor abre o grupo e vai conferindo tudo. E aí, vai montando os pedidos, vai mandando para vocês, se vocês conseguiram ou não. Então, o grupo de vendas, ele é importantíssimo. Sem o grupo de vendas, o professor não encontra você. Outro detalhe importante também, que você precisa ficar bem ciente, é sobre reservas pelos comentários do vídeo. Posso fazer reservas no comentário do vídeo, depois do vídeo? Pode. Claro que pode. Mas você precisa, depois, entrar no grupo de vendas também. Porque você fez uma reserva lá no comentário. Eu posso ir lá no comentário, vou olhar, todas as vezes eu consigo. Até essa planta ainda tem, principalmente quando são mudas, né? Mas eu vou saber como é, quem é você, de onde você é. Então, você precisa entrar no grupo de vendas. Dá um toque lá. Professor, eu entrei lá no vídeo, nos comentários, tentei ver se ainda tem a planta tal, a dois, a cinco. Ainda tem, né? Se tiver, tem como reservar, enfim. E aí, você vai conversando comigo por lá ou com a Márcia, tá bom? É importantíssimo você estar no grupo de vendas, para que nós possamos identificar você. Tudo bem? Bom, nós vamos começar, então, ó. Nossa planta número 18. Planta 18, pessoal, olha que catleia lindíssima. Que flor grande, flor gigantona. Essa daqui, ó, é um híbrido bem interessante. Esta é a Real Imperialis Rutigi com Miquinagata, o que dá esse colorido mais forte no labelo. Então, a Miquinagata tem esse amarelo e esse lilás bem mais forte no labelo. E ela trouxe para este híbrido, né? Com muito bonita flor, ó, muito grande, né? Flores muito grandes e assim, meio aflameadas. Bem bonita mesmo. Então, esta planta aqui, a número 18, ela é R$ 85,00. Não precisa replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo, mais um ano ou dois, sem problema nenhum. Você não vai ter nenhum problema. Pode deixar aqui, ela vai se desenvolver, vai florescer mais vezes, né? E você vai curtir aí a sua híbrido da Real Imperialis com Rutigi e Miquinagata. Olha que planta linda, gente. Flor de pétalas largas, né? Muito bonita mesmo. Então, a planta 18 é R$ 85,00. Mas nós vamos ter mudas disponíveis, igualzinhas a essa, só não tem a floração, né? E eu vou apresentar para vocês agora, então, é a planta número 19. Vamos lá para a planta número 19. Planta 19, pessoal. Olha cada planta linda. É o mesmo híbrido. Rutigi com Eal Imperialis com Miquinagata por R$ 58,00. Então, olha, essa daqui não está igualzinha aquela lá, só não veio floração. Está vindo um broto novo, esse broto pode trazer espata floral. Essa daqui, ó, tem duas frentes, ainda não veio espata floral, mas já é planta adulta. E essas plantas aqui, nós vamos ter quatro plantas disponíveis, todas deste tamanho aqui, né? Plantas bem grandes, bem bonitas, bem formadas, né? Não precisa de replantio, pode deixar aqui mesmo. É só você curtir aí e esperar a floração. Real Imperialis com Rutigi com Miquinagata. É o nosso híbrido. Planta número 18, Florida. 19, quatro plantas disponíveis por R$ 58,00 cada uma. Se você gostou, nós vamos ter assim, ó. Duas assim e duas assim, né? Com duas frentes. Mas é como eu digo, né? Quando ela tem uma frente só, ela tem um desenvolvimento maior. Quando ela tem duas, então ela tem um retardamento. Ou seja, ela precisa de mais energia para desenvolver. Então ela demora um pouquinho mais para a floração, por exemplo. Então essa daqui tem chances de florescer primeiro do que essa, tá bom? Então, planta 19, R$ 58,00. Pode reservar aí no chat que o professor reserva para você. Nós vamos passar já para a planta número 20. Planta número 20, pessoal, R$ 60,00. Esta é a Ludmaniana suavíssima. Olha que planta linda, né? Essas plantas aqui já são pré-adultas, já podem florir, né? Esses brotos novos que estão saindo aqui, já podem emitir espata floral, tá? Já podem emitir espata floral, já podem florir. E aqui nós vamos ter três disponíveis. Só que tem uma que está em um vasinho menor e ela está com uma espata floral. Vou mostrar para vocês. Então essas duas aqui, R$ 60,00 cada. E tem mais uma que eu vou mostrar agora. Olha aqui, ó. Esta é a outra, né? Então são três plantas da Ludmaniana suavíssima disponível. Só que esta não foi replantada, ó. Esta está em um vasinho menor que precisa do falso transplante. E ela tem uma espata floral. Provavelmente essa espata não vai vir floração. Talvez este broto novo venha uma outra espata e possa emitir floração. Como aquelas outras duas, tá bom? Se você gostou, se você não tem e quer ter uma Ludmaniana suavíssima, pode reservar aí no chat. Nós vamos ter três disponíveis. Legal, né? Três plantas bem interessantes. A floração é essa que está aparecendo aí mesmo. É foto de uma planta que já veio florida algumas vezes deste mesmo lote aqui. Por isso, controla que já são plantas adultas aptas a florir. Vamos passar já para a planta número 21. Planta 21, pessoal. Olha que tosserona. Esta daqui é aquela que eu disse a vocês que ela cresce toda esparramada, toda desengonçada. Então, eu procurei alinhar ela toda assim, endireitei as folhas, né? Amarrei tudo certinho. Você pode deixá-la solta. Não tem problema caso você queira, tá? Não precisa deixar assim. Mas eu gosto de mantê-la alinhada, porque a flor desta planta é muito grande. E é uma flor bem colorida, bem bonita. Esta foto que o professor está postando aí é uma possível floração. Ela pode dar variação, tá? Mas ela vai ser sempre muito colorida, bem bonita. R$ 58,00 é um valor muito top, né? Olha que plantona grande. Não precisa de replantio. Pode deixar aqui mesmo, né? Ela já pode florir daí assim que vibrou tudo. Planta bem legal. Tem duas. Vou mostrar outra para você, tá bom? Então, esta aqui é a planta número 21. R$ 58,00. Chunier com Madame Butterfly com Horace. Vou mostrar a outra planta dessa. Olha aqui a outra, olha, ela cresce, as folhas caem, ó. E eu procuro pelo menos os pseudogubos mantê-los alinhados, né? Porque aí quando eu viro a floração, a floração fica no ápice, né? Não fica muito caído, ó. Mas são plantas bem assim grandes, olha. Quantas frentes tem esta? Três frentes. Isso aqui quando eu vi floração, são flores grandes, gente. Se vocês não, não, vocês ficam impressionados de ver o tamanho da floração dessa planta aqui. Foi bem grande mesmo. Olha aí que bonita que tá. Vegetal bonito, cheio de raízes, né? Então, temos duas disponíveis por R$ 58,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat. O professor reserva para você a planta número 21 por R$ 58,00. Puxou, né? Olha que plantona grande, bonita. Quando você vê a floração, então, aí você vai achar legal. Vamos passar já para a planta número 22. Planta 22, pessoal. Olha que planta linda. R$ 58,00 também. Olha que planta fantástica. Essa é a Durigan Iris Penicuroda com Leopold. Então, ela vai ser flor pintalgada, flor média, né? Muito pintalgada, bem serosa, em tons de creme, marrom. Então, pode dar uma grande variação de tonalidades nas flores. Mas a planta tá muito bonita e já é planta adulta, mas nunca floriu. Ó, então a primeira floração está por vir. Olha que planta bonita. Se você quer ter aí uma pintalgada, né? Dá até para fazer divisão aqui já, viu? Dá para fazer duas plantas aqui, plantas grandes, hein? Bem legal mesmo. Bem bonita. Olha aí que bonita. Planta 22, R$ 58,00. Essa foto que o professor está postando aí. Uma possível floração, tá? Pode dar variação, mas vai ser próximo a isso aí. Vamos passar para a planta número 23. Planta 23, R$ 48,00. É um híbrido que veio também no vídeo passado. Esta é a Catlea Nobilior com a Catlea Aloha Kese Xinghua. Flores vão ser flores em tons de lilás. Muito próximas da Nobilior, né? Mas vão ser flores mais arredondadas. E podem ser assim com um labelo diferenciado, né? Mas é muito próxima ou da Aloha Kese ou da Nobilior. Este híbrido aqui. Planta bem legal também. Balorzinho top, né? R$ 48,00. Está bem baratinho, bem em conta. Se você gostou aí da planta 23, pode reservar aí no chat. O professor reserva para você. E vamos passar já para a planta número 24. Planta 24, R$ 140,00. Mas esta também é uma planta especial. Esta é a Violácea semialba estriata. Ela pode sair semialba, só semialba. Ou ela pode sair semialba estriata. Então eu vou postar a foto das duas possíveis florações aí, tá? Então a primeira floração que apareceu, ou talvez está aparecendo, é a semialba. Onde só o labelo tem cor, né? Um lilás. E a semialba estriata, ela tem estrias nas pétalas e séculas. Então é uma planta bem interessante. Olha, esta planta não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo. As catleias violáceas são plantas, assim, também muito desejadas, né? Todo mundo quer ter uma linda violácea. E esta aqui, então, que pode sair diferenciada, né? Semialba estriata, um verdadeiro show. Planta 24, R$ 140,00. Pode reservar aí no chat. O professor reserva para você esta planta lindíssima. E vamos passar para a planta número 25. Planta 25 também é uma valqueriana especial. Inclusive já floriu aqui, ó, este ano. Ela já floresceu. Esta é a semialba Joyce Lisboa. Planta bem interessante. Ela é flameada, né? Semialba flameada. E é uma planta que precisa de um falso transplante. Tem duas frentes, né? Esta frente aqui não veio floração. Esta aqui veio. Então, você precisa colocar em um vasinho 18. E o ano que vem você vai ver a sua semialba. Que incrível que vai ficar. Então, a Joyce Lisboa é uma valqueriana semialba. Próxima a Tóquio. Com um labelo colorido. E as pétalas e cépulas brancas. Com tudo esta tem as pétalas e cépulas bem flameadas. Como a batom com tóquio, né? Sai bem flameada também, bem bonita. Se você gostou, esta daqui, ó. É de 180 reais, né? Ela sempre vem no valor de 190. E hoje ela está pelo valor de 180 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Que o professor reserva para você a planta número 25. E vamos passar já para a planta número 26. Pessoal, planta 26 é uma valqueriana alba. Estrela da colina com feitiço de Goiás. Olha que plantona grande, bonita. Já está num vasinho cuia 18. Ou seja, você não precisa replantar, né? Ela sai um broto aqui, outro aqui. Então, ela tem chances de floração esse ano? Provavelmente esse ano não, né? Mas o ano que vem, floração com segurança. Olha que linda. Planta 26. Capiléia valqueriana alba. Estrela da colina com feitiço de Goiás. Por 190 reais. O bom é que você não precisa fazer falso transplante. Não precisa fazer replante. Não precisa fazer nada. É só cuidar e apreciar o desenvolvimento da sua capiléia valqueriana alba. Estrela da colina com feitiço de Goiás. Por 190 reais. Valqueriana alba sempre tem valores mais elevados. Vocês já sabem disso. E vocês já devem ter pesquisado por aí e veem que nossos valores são muito bons. Essa daqui, ó. Tem quatro pseudobulos adultos. É um corte já enraizado com quatro pseudobulos adultos. É um valor muito bom. 190 reais. Muito bom mesmo. Estrela da colina, feitiço de Goiás. Planta 26. 190 reais. Vamos passar para a planta número 27. Planta 27, pessoal. É mais uma planta incrível. Esta aqui é a planta 27. É a falqueriana cerúlia toque divino com pedra azul por 290 reais. Mas, ó, este corte tem cinco pseudobulos adultos. Um broto novo surgindo que pode até trazer floração. É. Se eu não estiver enganada, eu acho que ela já até floriu desse lado de cá, viu, ó. Tem aqui um cortezinho que acho que já floresceu. E aqui está vindo um broto novo que pode trazer floração novamente. Esta pedra azul com toque divino é esta floração que está aparecendo aí. Floração incrível, né? Muito arredondada. As pétalas muito largas. Planta incrível. Pedra azul com toque divino é plantas de leilão, né? Você encontra cortes a partir de dois pseudobulos em leilões. E aqui você tem uma planta adulta com cinco pseudobulos adultos, só precisando fazer um falso transplante, por 290 reais. Poxa vida, é um preço ótimo para este tipo de planta aqui. Plantas especiais, né? Plantas de leilão. Se você gostou da 27, pode reservar aí no chat por 290 reais, que o professor reserva para você. Planta show, hein? Planta especial. Vamos passar já para a planta número 28. Planta 28, pessoal. Agora nós vamos começar um lote de plantas floridas. E aí caminhando para a nossa planta destaque de capa, no bilior Dom Rafael com Iurico. Uma planta fantástica, né? E nós vamos começar aí várias plantas floridas, catleias como essa, no bilior, os valquerianas. Plantas lindíssimas. Convido vocês aí a participarem, né? A continuarem conosco até o finalzinho do vídeo. Já falei isso muitas vezes, né? Mesmo que você não adquira nenhuma planta, mas você participa conosco. Você colabora conosco no canal. Você dá um like aí no vídeo. Você faz um comentário. E isso faz com que a plataforma do YouTube recomende o nosso vídeo para outras pessoas. E isso é importante para nós, né? Aí nós vamos atingindo mais pessoas. Outras pessoas vão divulgando. E aí nós vamos crescendo dentro da plataforma do YouTube. Significa que o nosso conteúdo é interessante. O nosso conteúdo é legal. E eu quero que você participe conosco. Então nós vamos começar aqui a nossa primeira planta florida. Essa catleia Mer song com oraxe máxima, colorida, né? Aquela outra grandona lá que eu mostrei para vocês, toda com folhas que precisam ser tutoradas. A floração é mais ou menos parecida com essa, né? Colorida. Mas ela pode ser mais colorida do que essa. Essa daqui, ó, planta bem grande, já bem entorcerada, 75 reais. Mas olha que plantona, né? Não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo. É só você curtir a sua Mer song com oraxe máxima por 75 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat. Vamos passar já para a planta número 29. Planta 29, 93 reais. Mas olha que planta incrível. Olha que planta linda. Olha que toceira linda. Nós vamos ter aqui, ó, ainda uma espata com botões. Outra espata sem botões. Uma planta bem entorcerada. Planta híbrida de muito boa forma. Olha que espetáculo. Essa aqui é a drumbet com mic na gata. Olha que planta linda, gente. Fantástica, né? Incrível mesmo. Muito bem formada. Difícil híbridos com esta armação, né? Olha que incrível. Essa planta aqui precisa, depois de um falso transplante, com um vasinho um pouquinho maior, para que ela possa continuar se desenvolvendo e entorcerando sem cortes, né? A não ser que você queira dividir no meio aqui, fazer duas, também é possível. Não recomendo, mas é possível. Drubet com mic na gata. Nossa planta número 29, por R$93,00. Planta show! Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para você. Vamos passar já para a planta número 30. Planta número 30, R$75,00. Suzuki Charme com Melo de Ferro. Olha que flor linda, gente. Que contraste bonito entre as pétalas, séplas e o labelo, né? Um labelo bem destacado, bem colorido, bem avermelhado. Planta bonita, ó. Planta grande, bem formada, né? Planta bem bacana mesmo. Suzuki Charme com Melo de Ferro. Flores grandes. Também seria interessante um falso transplante para um vasinho um pouco maior, né? Teria um desenvolvimento bem melhor. Mas se quiser deixar aqui mais um período, também não vai ter problema, tá bom? Planta número 30, Suzuki Charme com Melo de Ferro, R$75,00. Planta top, hein? Planta show! Flores grandes, né? Quem gosta das flores grandes, é um prato cheio. Repetindo, então, a planta 30, R$75,00. Vamos passar já para a planta número 31. Planta 31, pessoal, é R$58,00. Só que essa planta aqui, ela é interessante, que as flores, elas não viram para baixo. Elas ficam para cima. Este aqui é um híbrido entre a Intermédia Aquini e a Parisat Cerúbia. Então, você tem que olhar por cima. Olha que bonitinha as flores. Ela tem o Aquini nas Pétalas e Cépalas, da Intermédia. E tem o Cerúlio, da Parisat Cerúbia. Tá linda, né? Olha que show! Então, é uma planta que você tem que olhar de cima para baixo, né? As flores estão voltadas para cima. Olha que interessante! Planta bem bonita, planta bem vigorosa, né? Não precisa de replantio. Pode deixar neste vasinho mesmo. É um híbrido bem interessante. Ele pode produzir muito mais flores. Pode produzir de seis a sete flores por haste floral, devido a Parisat Cerúbia. A Intermédia Aquini também pode dar mais flores, né? Muito legal! Flores médias, não são flores grandes, né? Mas tem um colorido e um charme todo especial. Intermédia Aquini com Parisat Cerúbia. Nossa planta número 31 por 58 reais. Um show! Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor já reserva para você. Vamos passar já para a planta número 32. Planta 32, pessoal. 62 reais. Olha que flor incrível! Que contraste bonito! O vermelho e o laranja. Esta é a Trink or Trink com Love Passion em tons de vermelho flameado. Bem raro a Trink or Trink Love Passion com esses tons de flameados de vermelho. Bem difícil mesmo. A Trink or Trink Love Passion, ela pode sair laranja, amarelo, né? Uma abóbora, mas flameados são bem raras. E essa de flor bem grande. Olha que planta bonita! Floração bem interessante. Olha, floresceu aqui há pouco tempo. Aqui também floresceu há pouco tempo. Ela floresce esporadicamente. Ainda tem mais uma espata aqui. Planta lindíssima, né? Muito bonita mesmo. Não precisa replantir. Está bem bonita, bem enraizada neste vasinho. Aqui está um show! Trink or Trink Love Passion é a nossa planta número 32 por R$62,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat essa planta lindíssima que o professor reserva para você. Vamos passar para a planta número 33. Planta 33, pessoal, R$68,00. É uma triane suave, né? Olha que planta bonita, né? Planta bem grande, bem torceradona. Tem aqui, ó, brotos novos surgindo. Precisa de um replantio. Essa planta aqui precisa de um falso transplante, na verdade. Não precisa ser replantio. E ela tem um broto novo subindo aqui que pode vir nova floração. Triane tipo suave. Suave é a nossa planta número 33 por R$68,00. Gente, o valor está muito bom. Muito bom mesmo. Triane costumam ter valores bem mais elevados, né? Acho que é porque essa daqui precisa de um replantio, talvez, né? Perder uma folha aqui. E pode ser isso, né? Que dá um desconto aí para esta planta. Mas é uma triane tipo suave, muito bonita, por R$68,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat a planta 33 por R$68,00. O professor reserva para você esta linda triane tipo suave. Vamos passar para a planta número 34. Planta número 34, pessoal. Olha que planta incrível. Agora nós vamos começar com as nossas plantas especiais floridas. Ó, essa daqui, gente boa, é a valqueriana. Aquelas as quais nós tínhamos em oferta lá atrás, né? Que precisam daquele extrato que o professor falava de um replantio, né? De um trato cultural melhor. Olha a floração que ela pode produzir e ainda tem florações melhores do que essa. Essa daqui, ó, é a ajuda Maria com a cispotência com o top, com o xisto. De R$120,00 por R$110,00. Olha que planta linda. Bem formada, olha que planta grande. Tá linda demais, né? Um verdadeiro show. E olha a floração, gente. Que coisa linda. Olha o tamanho desse labelo. Que flor grande. Um show. Planta 34. Catleia valqueriana. Cerulha. Gilda Maria com a cispotência por R$110,00. Tá um show demais essa flor aqui, gente. Lindíssima mesmo. Se você gostou da planta 34, pode reservar aí no chat que o professor reserva pra você. E vamos passar pra planta número 35. Planta 35, pessoal. Olha isso aqui. Olha que espetáculo. Mesma planta. Gilda Maria. A cispotência. A cispotência. A cispotência. Com o xisto. Ela produz essas flores gigantes, gente. Olha que espetáculo. É isso aqui que vocês podem ter com aquelas plantinhas lá. que precisam de um cuidadozinho melhor. Olha que espetáculo. Que linda, gente. Bem plana, né? Olha o vegetal que lindo. Fantástica, né? Essa daqui, pessoal, R$145,00. Não precisa de replantio. Pode deixar aqui neste vaso mesmo. Tá ótimo, né? Tá fantástico. É a primeira floração. Isso aqui é um show, gente. Uma planta de exposição de pódio, né? Muito linda. Perfeita. Olha o vegetal. Cada folha grande, bonita. Dá até gosto de ficar olhando, né? O próprio vegetal já chama a atenção. Essa planta aqui mesmo, você está vendo o potencial. Ela pode produzir flores ainda melhores do que essa. É um show isso aqui. Planta 35, Gilda Maria com a Cispotência, por R$145,00. Se você gostou, pode reservar aí no chat. E nós vamos passar já para a planta número 36. Planta 36, pessoal. Olha que valqueriana com color fantástica. Olha que toceira. Que planta linda. R$145,00. Olha, essas plantas aqui, gente. Essa daqui, por exemplo, precisa de um falso transplante, né? Ela tem uma planta aqui, outra planta aqui. Então, ela precisa de um ambiente um pouco maior para se desenvolver, produzir flores mais abundantes, né? Mas ela está um show, gente. Olha a coloração dessa concola. Que espetáculo. Muito bonita. Muito bonita mesmo. E as catleias valquerianas com color, geralmente, elas não têm boa forma, boa armação. Mas essa daqui, ela está um show, hein? Olha que linda. Muito bonita mesmo. Um concolor bem clarinho, né? Vegetal assim, bem alinhadinho. Bem top mesmo. Se você gostou, pode reservar aí no chat. A planta número 36. Catleia valqueriana, variedade concolor, por R$145,00. Lembrando que precisa de um falso transplante, tá? Está muito pequenininha para este vasinho aqui, ó. Ao contrário, né? Está muito grande para este vasinho pequenininho aqui. Precisa de replantar, tá bom? Vamos passar para a planta número 37. Planta 37, mais um espetáculo, né? R$128,00. Olha que planta espetacular, gente. A Cispotência Gilda Maria. Olha a floração. Que espetáculo. Flores muito grandes, muito bem formadas, né? Vegetal ótimo. Isso aqui, olha, precisa de um falso transplante, porque não tem mais espaço neste vasinho. Aí, o ano que vem, você coloca isso aqui em um vasinho 18. O ano que vem, você vai ver isso aqui explodir. Vegetal ficar enorme. Flores enormes, né? Um verdadeiro show. Gilda Maria, Cispotência, Topcerulia, Conchisto. São as plantas que resultam neste cruzamento aqui. Verdadeiro show. E perfumada, hein? Muito perfumada. Olha, vasinho muito pequenininho, né? Precisa pôr num vasinho maior para ela se desenvolver melhor ainda. Planta 27, 37, perdão. 128 reais. Vamos passar para a planta número 38. Planta 38, 62 reais, Rafael com Imperatriz. Olha, esta saiu em tons de cerulha. Olha que plantinha bonita também, né? A flor, olha, flor padrão da Rafael com Imperatriz. Podem dar flores maiores, né? Melhores do que essa, com certeza podem. A planta está ótima, né? Primeira floração. Podem vir flores muito melhores, mais bem arranjadas. Mas esta veio assim. Top, Conchisto, Rafael com Imperatriz. Planta 38, 62 reais. Está ótimo também, né? O preço está muito bom para essa planta aqui, né? Bem legal mesmo. Se você gostou dessa planta número 38 por 62 reais, pode reservar aí no chat que o professor reserva para você e vamos passar já para a planta número 39. Planta 39, mais um híbrido aqui da Gilda Maria. Só que este, a floração não saiu assim como deveria, né? Aquela floração exuberante. Saiu uma floração mais magrinha um pouco. Mas o potencial vocês sabem que a planta tem. Ela tem potencial para sair flores enormes, flores de muito boa forma, flores lindas. Tem todo o potencial. Mas esta não saiu. Não significa que o ano que vem ela não venha a sair uma flor muito melhor do que essa. Este ano saiu assim, né? Rafael com Imperatriz, não. Essa daqui é a Gilda Maria com Assis Potência, Top, Conchisto, por 62 reais. Aqueles primeiros, as primeiras plantas lá que as flores saíram com o seu potencial, os valores eram bem maiores, né? A floração influencia no valor também, né? Talvez esta planta aqui, o ano que vem, com a floração igual àquelas que nós apresentamos, possa ser esses valores também, né? Então nós precisamos aguardar. Mas hoje ela veio, a planta 39, por 62 reais. Se você gostou, o vegetal está bem bonito, pode reservar aí no chat, que o professor reserva para vocês da planta lindíssima. Vamos passar já para a planta número 40. Pessoal, a planta 40 é a nossa primeira nobílior de hoje, nobílior campeão. Olha que linda a floração, né? Tom de lilás bem escuro, 110 reais. Ó, vegetal bem grande, planta grande, precisa de replantio, tá? Falso transplante, né? Quando é para replantar mesmo, o professor sempre avisa, né? Essa aqui, ó, nobílior campeão. Ela tem as pétalas e cépalas pontiagudas, né? E um lilás bem escuro, tipo a El Matador com Lory, também tem essa tonalidade. Muito bonita, olha. Lindíssima a planta. O snowbílior tem vegetal muito bonito. E essa aqui é a planta campeão. Ela é self, ou seja, ela foi vinda da natureza nesses padrões mesmo, né? Talvez cruzamento entre elas mesmas, mas elas não perdem a originalidade da natureza, tá? Catleia nobílior campeão, nossa planta número 40, por 110 reais. Se você gostou, pode reservar aí no chat, que o professor reserva pra você. Tá lindíssima, hein? Muito bonita mesmo. Um show. Vamos passar pra planta número 41. Planta 41, 88 reais. Catleia nobílior fatal attraction com a Mali. Gente, olha o espetáculo que tá isso aqui. E ainda tá pegando cor. Mas, gente, isso aqui tá um show, hein? Nossa, que show. Olhem o labelo, gente. O desenho do labelo da Amali, né? O desenho da Amali. Olha as pétalas e séplas. Muito larga, né? Muito bem formada. Perfeita esta nobílior aqui. Perfeita mesmo. Primeira floração vegetal lindíssimo, ó. Muito bonito mesmo. Planta top, hein? Planta show. Catleia nobílior fatal attraction com nobílior Amali. 88 reais. A nossa planta número 41. Se você gostou, essa planta aqui tá show, hein? Se você gostou, pode reservar aí no chat. Que o professor reserva pra você. Falso transplante depois. Vamos passar pra planta número 42. Pessoal, planta 42 e planta 43 é o nosso destaque de capa de hoje. É a Catleia nobílior Eurico com Dom Rafael. Essa planta aqui, por onde ela passa, ela é campeã nas exposições, né? É uma planta lindíssima de armação, de floração, de serosidade, né? As pétalas e séplas, assim, muito serosas de vegetal. É uma planta fantástica. Olha que incrível essa aqui. Essa é a planta 42. Isso aqui também é planta de leilão, onde se vende a cada dois pseudobulbos, né? Aqui nós vamos ter três falsos pseudobulbos que são de floração e três pseudobulbos adultos. É uma planta enorme, né? Muito bonita. Isso aqui precisa depois de falso transplante, tá? Não recomendo cortes. Eurico com Dom Rafael é bom você deixar ela ficar com pelo menos cinco pseudobulbos pra tirar dois ou três, né? Mas é lindíssima, gente. Olha que planta top. Isso aqui não é planta que você encontra em qualquer lugar, não, viu? Isso aqui é planta que você encontra aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Olhem aí mais uma vez a planta número 42. R$190,00, nosso destaque de capa de hoje. Planta com três pseudobulbos adultos, muitíssimos bem enraizados e uma floração incrível. Vamos passar pra planta 43, que mais é outro destaque de capa. Planta 43, ó, esta é uma planta um pouco maior, mas é a mesma, ó. Eurico com Dom Rafael, olha que espetáculo isso aqui, gente. Que coisa linda, né? Esta tem quatro pseudobulbos adultos e floração. Esta daqui, gente, R$198,00. Olha, muito boa forma. Eurico com Dom Rafael, um verdadeiro show. Olha o espetáculo, gente. Vale a pena só de nós olharmos essas flores, né? E essas flores aqui, ó, merecem um like aí no vídeo, hein? Merece um like no vídeo, merece um comentário no vídeo. Eurico com Dom Rafael. Você já conhecia? Isso aqui é planta inédita, né, gente? Poxa vida, que planta fantástica, hein? Se você gostou, se você quer ter uma Eurico, olha, você pega nas pétalas e estéplas. Parece papelão, assim, grossas, né? Bem serosas. Durabilidade é muito longa, 30, 40 dias, com certeza, né? Esta planta aqui, ó, daria pra dividir. Dois pseudobulbos e dois pseudobulbos. É, não é recomendado, não. Mas se quiser fazer, dá pra fazer, tá bom? Planta linda, né? A planta 43 por 198 reais. E com esta planta aqui, pessoal, a 140, a planta nobílior Dom Rafael com Iurico, nós vamos encerrando o nosso vídeo de hoje, né? Um vídeo, assim, meio com chuva e tal, né? Um lugar não tão adequado quanto nós gostamos de fazer lá no meio da floresta. Mas deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Que vocês tenham feito aí suas reservas. Se ficou com alguma dúvida, entra lá no grupo de vendas, pergunta pro professor. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de entrar lá no grupo, se apresentar. Colocar lá o número das plantas que você talvez tentou reservar, pra eu ver se você conseguiu ou não. E aí nós vamos alinhando as entregas. Quero dizer mais uma coisa, pessoal. Olha, as plantas em ofertas, principalmente as ofertas acima de 30, 40% de desconto, nós precisamos enviar, né? Ou nós precisamos que elas sejam pagas. Por quê? Porque essas plantas, elas são pagas também. Então nós precisamos pagar. E as plantas em oferta são pagas à vista, né? Então nós precisamos aí ter o retorno de vocês pra poder pagar também. No vídeo da semana passada eu acabei esquecendo de fazer essa informação, mas aí eu fui fazendo nos particulares, né? E as pessoas foram acertando. Inclusive plantas que ficaram aqui reservadas, estão todas pagas direitinho. Nós já pagamos também. Deu tudo certo. Gente, aguardem aí os pedidos, o professor vai enviando e nós vamos alinhando as entregas, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!